É, agora está tudo salvando do jeito que deveria. Fantástico! Ah, não proposto, isso aqui tá qualificado como crate, tipo... Oh, isso aqui é a mesma área, então, quer saber, tudo bem, está certo, mas... Meu, olha, foi uma coisa, atualizar o RetroArch, sempre é, mas vocês estão funcionando, isso não importa, quer saber, pra falar a verdade, a quantidade de vida que eu perdi ali, quando eu fritei ligeiramente, foi uma quantidade... Sério, o item? Ok. Uma quantidade bem pequena de vida, eu acho que, sei lá, dá pra eu, de alguma maneira, passar por ali, pelas partes de lava, sem muitos problemas, se eu assim desejar, mas, sei lá, isso é um risco completamente desnecessário, não é como se eu fosse conseguir uma recompensa super grande depois disso tudo, Então, yeah, melhor não tentar. Esse tipo de palhaçada vale mais a pena se fazer quando você está tentando fazer algo e você sabe o que está tentando fazer. Sério? Ok, tudo bem, eu simplesmente tinha visto aquele espaço vazio ali e pensei, Uh, deve ter um túnel de Morph Ball ali que você deve acessar, mas não, absolutamente não era o caso. Ok, a partir daqui, a gente pode chegar ali em cima, pro segmento extremamente horizontal, que eu suponho que vai ter Speed Boost. Ah, qual é o jogo? Oh, ok, tudo bem, maravilha, eu pensei que não ia dar pra fazer o wall jump ali, simplesmente por causa da altura, mas, felizmente, deu. Ok, eu estava prestes a reclamar, mas a reclamação não tinha propósito nenhum, mas... Ah, não, isso aqui é tão gritantemente, obviamente, um lugar onde tem um propósito pra Speed Boost, tipo, isso não poderia ser... Ah, uma armadilha! Não era o que eu imaginava. Eu absolutamente não imaginava que o Aracnus fosse estar aqui. Uou, ok, simplesmente estamos portando... Ah, tem dois chefes de Metroid Fusion aqui. Meu, eles simplesmente derreteram pro Plasma Beam ali, aquilo foi incrível. Oh, eu imaginei que fosse ter um chefe aqui, mas nunca que fosse ser o Aracnus. Eu nem percebi se, tipo, a aparência dele foi alterada pra ser mais parecida com a de Metroid 2, sendo que aquilo... Imagino que não era infectado por um Axe, mas isso aqui é... Oh, ok! A capa da sabedoria, que permite que a gente vá em lava. O que absolutamente não era o que eu imaginava que eu fosse encontrar aqui. Eu pensei que fosse o Speed Booster. Ei, mas nós conseguimos mais uma runa aqui. O que é legal se não vlogou. Meu, já 4 de 6, isso está progredindo realmente rápido. De uma maneira que, honestamente, chega a ser surpreendente, mas... Enfim, uma coisa que eu queria dizer ali sobre o Retroarch é que, tipo... Eu percebi que dá pra alterar a interface. Tem uma interface que é tantas vezes melhor do que a interface de Playstation 4 aqui, que era simplesmente fantástica, mas... Ela buga! Ela simplesmente não salva as configurações de scaling. Tipo, porque... Por algum motivo, a interface, sei lá, quando é salvo, como Core Provided, a taxa de... Espera aí. Eu estou interessado em voltar pra lá, mas não exatamente agora. A taxa de proporção ali... Tipo... Quando você configura pra depender de cada núcleo... Simplesmente... Sei lá, ou... Não é processado por algum motivo insano. Tipo, eu consegui fazer funcionar, mas depois parou de funcionar inexplicávelmente. Mesmo eu saindo e entrando no Retroarch pra... Me certificar que estava tudo ok. Ah, estou dizendo. Mas, é isso. Enfim, é. Lava. A gente pode simplesmente passar pela lava de boa. Então, é. Eu sei, de fato. Acredito que você pode simplesmente passar por aqui sem muitos problemas. Se você tiver bastante vontade e bastante ânimo. Mas, por que você iria fazer tal coisa? Eu sabia. Eu sabia que uma coisa dessas iria aparecer. Meu, é tão absurdo ter lava debaixo de lava ali. Momento completamente Bob Esponja. É isso que eu vou dizer. Porque... Pera aí. Congelar inimigos debaixo d'água é tão absurdo. Pra falar a verdade, isso é algo que acredito que acontecia também no Metroid Zero Mission original. Mas... E é isso. Ok. Simplesmente, não cai ali. É a lição que eu tenho. Ou, pra falar ver... Ah, aquela armadilha... É uma armadilha excelente. Que tipo... Se você prestar atenção, você não cai nela. E sabe qual é o motivo? Porque não tinha um círculo indicando que tinha um item ali. Ah, Filsom é simplesmente colocando coisas ali puramente para trollar o jogador. Ah, tem um quadrado ali pra essa pessoa. Oh, ali tem um item. Mas olhe pro mapa. Lembre-se das regras de Metroid Zero Mission. Porque isto é algo importante para tudo o que acontece aqui. Ok, então... Tudo aquilo foi para um míssil só? Uau! Isto foi um segmento bem grande praquilo, mas tudo bem. Pode ser que, sei lá, tenha algum caminho extra escondido ou sei lá o que que eu poderia ter tomado, mas... Eu não sei. Eu não sei. Não sei se eu deveria saber. Vamos simplesmente continuar por aqui e ir pra que segmento de lava. Será que vai ser novamente um grande segmento que só nos recompensa? Oh, isto aqui tem... Novamente, mais um lugar que... Era extremamente... Ok, sério? Nada? Nada? Ok. Tipo, quando eu vejo uma rampa assim com um monte de inimigos, eu simplesmente penso... Ah, isto aqui é feito para o Speedbooster. Mas não era, no fim das contas. Ok, realmente legal ter conseguido as recompensas, os itens, etc. Mas está na hora de eu retornar aqui porque... Eu acredito que vai valer a pena. Eu tenho uma suspeita que pode compensar aqui. Deixa eu simplesmente retornar aqui para o lugar onde eu fui arremessado violentamente para cima. E aqui... Ok, beleza. Arremessado, etc. Ok. Isso continua ali na esquerda? Tipo, eu sei, tinha um buraco ali, etc. Mas eu suspeito que isso aqui pode continuar para ter algo escondido. E... Não é somente só... Tenho certeza para... E é... Absolutamente... Ah... Eu acho que você precisa, especificamente, utilizar um Shine Spark em forma de bola para atravessar ali. Para falar a verdade, eu não tenho nem certeza se isso é realmente algo possível, mas é relativamente de boa. Ok, tudo bem. Eu vou esquecer desse lugar aqui até o futuro. Uma coisa que eu não percebia, eu não sei. O jogo te conta a porcentagem que você tem? Eu não lembro. Uma coisa que eu estou interessado aqui é se, tipo, isso aqui vai ter algum tipo de pós-jogo da mesma maneira que... Ok. Não, não, não. Eu ia simplesmente insistir em ficar utilizando o Save States para tentar aquilo dez vezes, mas não. Não, 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 não. Não. Vamos simplesmente seguir em frente e deixar aquilo para depois, quando eu tiver mais ferramentas. Tipo o Space Jump. Ali, certamente, eu vou conseguir seguir em frente e saber se aquilo não vai para lugar nenhum quando eu tiver o Space Jump. Então, tudo bem. Mesmo que não seja o Speed Booster, o Space Jump é garantia. E nós retornamos aqui e, honestamente, está tudo 95% explorado aqui nesse lugar. Evidentemente, eu vou ter que retornar ali para cima com alguma coisa, mas... Ah, para falar a verdade, aquele lugar me incomoda, mas tudo bem. O importante é saber identificar o que está acontecendo lá no mapa com facilidade. O que é bom, sem dúvida alguma. Mas... Ah, tem mais alguma coisa aqui imediatamente. Ok, tem um lugar ali que exige Speed Boos. Ok. Vamos pelo caminho de baixo, então. É o caminho que eu quero, é o caminho que eu preciso. Não tenho a menor ideia, mas... Hum. Ok, estou curioso sobre algo. Ah, o quão demorado seria... Não muito, considerando para onde estou indo. Espera aí. Se eu for para a direita... Ok, beleza. Se eu for em linha reta aqui, isso acaba sendo o caminho mais curto. Portanto, beleza. E, honestamente, tipo, a primeira vez que eu tomo realmente esse caminho mais curto de propósito, como um atalho. Novamente, o level design desse jogo, em termos de atalhos, etc. Super bom. Espera aí, o que tem ali em cima? Ok, eu já coletei tudo o que eu queria coletar ali em cima. Sem motivo para preocupações. Mas, aqui embaixo... Tipo, será que... Ah, isso está desbloqueado? E é, ok. Isso aqui não é o fim do jogo. Tom of Facing. Ok, aqui está o Wave Beam. Ok. Eu pensei que, tipo, isso aqui fosse o fim do jogo, mas não. O fim do jogo provavelmente é naquele... Naquela parte de cima, que tinha um monte de barreiras, etc. Ok, tudo bem. Tinha interpretado as coisas mal, mas agora eu tenho o Wave Beam e... Ah, eu acho que isso aqui está basicamente perfeito. Spacer definitivamente é ausente aqui, o que é algo sem dúvida alguma. Espera aí. Oh, não! Tenho tudo! Eu tenho tudo o que eu poderia ter. Eu acho que, tipo, o Spacer simplesmente não existe no Zero Mission. Então, ok, eu estou com todos os raios que eu poderia ter aqui. Absolutamente capaz de destruir tudo. Estamos em Litori. Quer saber? Vamos seguir em frente aqui pelo litoral. Surreal que está aqui, tipo, onde está, mas tudo bem. Ah, isso aqui é estritamente retorno? Ah, ok, tudo bem. Eu sem dúvida alguma posso dar uma volta. Ok. Evidentemente eu vou ter que encontrar... Oh! Isso é bem mais simples do que... Espera aí. Sério, o Screw Attack não acaba com esses inimigos específicos? Sim, acaba. Eu acho que eu simplesmente não estava iniciando corretamente os meus ataques ali, mas... Tudo bem! Está na hora da gente simplesmente... Yeah, vou tentar dar a volta. Hmm... Não sei o quão possível dar a volta vai ser aqui, mas... Yeah, aqui a gente adquire a Gravity Suit. Eu acho que isso aqui é bem óbvio para todos. Ok, mais uma outra sala meio que idêntica, vertical. Mas isso aqui realmente me lembra do design da área do Ridley de Super Metroid. Tipo, do jeito que a verticalidade está sendo feita aqui, seriamente me lembra disso. Ok, aqui que a gente tem só uma maneira... Ok, aquilo é suficiente. Ei, se você cair aqui, você vai ser punido. Não caia aqui, a não ser que você, tipo, consiga tranquilamente seguir em frente. A propósito... Aqui estou eu. Quer saber? Eu acho que é melhor eu deixar para retornar ali quando eu efetivamente tiver que retornar. Enquanto isso, eu vou simplesmente sair explorando por aqui até encontrar alguma coisa. Ah! The Swamp Go! Cabo especial que é conhecida por aumentar massa muscular. Permite quem vestir, ignorar lentidão do líquido, previne dano à lava e realmente aumenta resistência a dano. Ok, então, tudo bem. Simplesmente, pelo poder de músculos excessivos, Samu se torna capaz de atravessar a água sem problema. Ok, então. Opa! Bom, eu descobri qual é o propósito daquilo. Olha, quer saber? Uma coisa que eu reparei aqui é que tem vários lugares que o jogo te pune fazendo você refazer coisas, etc. Mas, o jeito que você é punido, tipo, você pode simplesmente voltar em alguns segundos. O que é realmente algo super bom que boa parte dos jogos simplesmente, sei lá, não faz. Torna, sei lá, algo que faz você perder uma grande quantidade de tempo. Aqui? Aqui não. Tipo, você perde um tempo, mas não é uma quantidade imensa de tempo. Por favor, vocês gostaram de como eu quase fiz tudo errado ali e aquilo foi definitivamente um momento. Ok, então. Já que a gente tem o poder de passar por água tranquilamente aqui, vamos simplesmente seguir por aqui. Eu meio que estava interessado em dar a volta, mas sem voltas por aqui. Vamos simplesmente seguir em frente. Oh! O que nós encontraremos aqui? Eu não sei, mas eu sem dúvida alguma vi aquela porta. E eu sem dúvida alguma estou vendo esse tank. Ok. E agora... Deixa eu ver novamente. E é, eu vou primeiro fazer tudo aqui embaixo. Isso provavelmente vai deixar o mapa ficar completamente inútil quando a gente coletar ele, mas, basicamente, isso realmente não é um problema nesse jogo aqui. Pelo momento. Vamos, pelo menos, tipo, revelar o mapa ali e ver o formato da sala. Ok, é melhor continuar indo para baixo mais do que qualquer outra coisa. Estou interessado em sei lá qual tipo de chefe a gente vai encontrar aqui. Correção? Não sou interessado em nada, mas... Será que isso significa que é aqui que nós encontraremos o Speed Booster? Boa pergunta. Ok, nada? Aquilo realmente parecia... Ok, deixo para lá. O mapa é útil. E eu não reclamarei. E é, tem um caminho inteiro ali que certamente vai me dar uma das runas que eu preciso, sem dúvida alguma, mas... Ah, e é. O que eu previ sobre o mapa estava completamente errado. Obrigado pelo save. Eu precisava desse save. Isto foi um bom save. Ok, agora... E é, isso aqui vai ser um dos lugares onde você caia por ele, não é? Ah, eu acho que eu... Oh, oh, o que é isso? Ah, Speed Booster necessário. Sério? Ah, pelo menos aquele item está marcado ali. Ah, tudo bem. Área completamente explorada, pelo menos em termos das coisas que eu tenho aqui nesse instante. Não imaginei que tipo, isso fosse ser um lugar que eu iria tão rapidamente atravessar, mas tudo bem. Eu acho que só sobrou uma única área que a gente não visitou até agora. E é isso. Sem dúvida alguma, isso aqui se qualifica como bem curto quando você pensa sobre isso. Agora... E é, eu não... Hum... Eu não me lembro. Eu simplesmente não me lembro o quão longo o Zero Mission é. Porque tipo, sem dúvida alguma, é um jogo que parece curto, mas nem tanto quanto esse jogo aqui. Considerando o quão eficaz isso aqui é. Isso... Essa árvore é de... Não, isso é normal demais pra ser de Wario Land 4. Mas... Já, podem ser gráficos novos. Podem ser gráficos retirados de outros materiais. Eu não tenho a menor ideia, mas... Tem algo que realmente me lembra da fase do Steam Camilion aqui. E eu não sei porquê. Uau. Quem iria perceber aquilo se não estivesse marcado? Ninguém. A resposta é ninguém, sem dúvida alguma. Me perguntam exatamente como essa área aqui ficaria marcada no Save A League. Mas eu que não vou simplesmente reiniciar pra ter certeza disso. Quer saber? Eu acho que existe a possibilidade de Space Jump. Simplesmente não existir, mas... Ah, quer saber? Considerando a verticalidade desse lugar. Provavelmente existe. Qual é a desse inimigo? Eu sinceramente não me lembro se isso era um inimigo que existia no Zero Mission original ou não. Ah, posso seguir em cima, posso seguir embaixo. Não tenho a menor ideia de qual é o ideal. Ok, Screw Attack absolutamente acaba com aquele inimigo. Bom de se saber que é inimigo, sem dúvida alguma, odiador de macarrão parafuso. Tipo, você simplesmente vê e assamos por aí acabando com todo mundo simplesmente saltando em parafuso. Você simplesmente, ok, não tem como não ficar traumatizado depois disso a ponto de nem querer comer macarrão parafuso. Oh, ok. Eu estava preocupado. Eu pensei que isso de alguma maneira iria exigir Speed Boost. Mas não, definitivamente não é o caso, mas... E ah, isso continua simplesmente me dando aris de Mega Man. Se bem que, para falar a verdade, parte disso é só um... Oh? Isso é um lugar bom ou é um lugar ruim? Eu não tenho mais uma outra ideia. Aquilo pode ser um retorno, mas é, quer saber? Tanto faz. Enfim, o que eu ia dizer é que simplesmente vendo todo esse platforming em galhos, etc, me lembra do platforming irritante em galhos em X-Dive. E eu acho que, tipo, eu não sou o único que pensou nisso, na verdade. Ok, tem um item aqui. Como acessar? Boa pergunta. Ah, tem alguma coisa ali em cima? Quer saber? Eu vou subir aqui para ver se tem algo. Ok, tem um galho ali. Oh, não! Ok, quer saber? Realmente fácil pegar aquele Intank. Só utilizando um pouquinho de Bomb Jump. Eu... ok. Vamos fazer isso aqui da maneira rítmica. Sem dúvida alguma, bem melhor do que simplesmente tentar o Bomb Jump de spam. Bomb Jump de spam, de Zero Mission ou o Bomb Jump normal de Super Metroid. Ah, sério? Ok. Porque, sei lá, a técnica extra que é exigida em Super Metroid é bem satisfatória. E por mais acessível que seja o Bomb Jump aqui, sei lá, pode ser mais divertido fazer o Bomb Jump de Super Metroid. Especialmente porque, tipo, é algo um pouquinho mais impressionante de se fazer, ao invés de Zero Mission, que é simplesmente, realmente fácil. Ok, tem um caminho secreto aqui. Caminhos secretos, caminhos que não são óbvios, são melhores. E, tipo, se eu simplesmente seguisse em frente, eu ia esquecer completamente daquele buraco. Então, de boa. Meu, isso é a folhagem mais sólida que eu já vi na minha vida. Tipo, capaz de aguentar o peso da armadura dessa... Ah, pra falar a verdade, uma coisa que nunca realmente ficou óbvia é, tipo, quão pesada é uma armadura achoso. Porque, é, considerando a tecnologia alienígena perdida e etc., utilizada nisso... Oh! Olha só onde é que eu tô. Eu acho que eu tinha até suspeitado que... alguma coisa. Ah, de fato, eu tinha suspeitado que alguma coisa. Ah, se eu cair aqui... Ahá! Isso simplesmente faz a gente retornar aqui. Bom, está na hora de simplesmente seguir por este caminho, então. Novamente, mais uma área realmente horizontal aqui. Muito mais do que qualquer um imaginaria. Mas... Ok, isso leva a gente pra parte de baixo dessa sala. Ah, será que tem uma maneira conveniente você ir da parte de cima pra parte de baixo? Boa pergunta. Mas eu acho que não deve ter, não, porque... Ah, quer saber? Se eu tivesse jogado uma porvão lá, eu teria descoberto com certeza. Mas, simplesmente, não estava a fim ali. Ah, aqueles lúmer! Simplesmente me pegando surpresa ali. Ok. Ah, isso foi um pedro de um desvio, mas estamos progredindo. Oh, sal do mapa! Quer saber? Bem útil. Oh, uau! Eu basicamente revelei tudo. Ahm... Tem algo aqui atrás. Ah! Oh, esses caminhos invisíveis aqui. Eu sinto que vai ter alguns lugares que simplesmente vão ficar super escondidos graças a isso. Sinto que, eventualmente, eu vou ter que pegar um mapa pra fazer 100% aqui. Porque, sem isso, aqueles lugares vão me pegar de surpresa. Não que, tipo, seja difícil você explorar tudo aqui. Porque realmente não é. Considerando o quão curto o jogo é. Mas, sempre, vai ter pelo menos um item que vai ser passado. Mas, é, simplesmente para... Propósito de let's play, é melhor depois, num certo momento, que eu coletar tudo. O que eu precisar coletar e eu olhar o mapa pra garantir a coisa correta. Ok, isso aqui tá sendo uma examinação. Oh, sério? Estava aqui o tempo inteiro. Nós conseguimos as botas da pressa. Ok, aumenta a velocidade de corrida. Yeah, yeah. Certo. Certão peróide? Eu tenho quase certeza que a palavra dita ali foi peróide. Peraí. Peróide. Ok. Isso... Isso é um erro de grafia? Ou aquilo foi completamente proposital para propósitos de comédia? Porque eu acho que isso absolutamente poderia... Ok, tudo bem. Simplesmente, chuva de mísseis aqui. E o resto é o resto. E é, chegar aqui, com as coisas que eu tenho, mesmo que elimina bastante a maioria dos problemas que eu poderia ter. Será que isso significa que a gente vai enfrentar o Imago por aqui depois? Hum, eu tô curioso. Ok, ele desapareceu. Mas isso significa que ele vai reaparecer em algum lugar aqui? Hum... Intrigante. Ok, então. Mais uma runa adquirida. Cinco de seis. Ok, então. Eu... Basicamente fiz esse lugar inteiro de boa. Quer saber? Estou surpreso que eu consegui fazer aquele lugar inteiro de boa a mais. E é, ok. Nós temos o Speed Booster. Nós temos toda a capacidade de sair correndo feito um lunático. Mas não por aqui. O jogo simplesmente não te dá a liberdade suficiente de correr. Mas... Mas... Seguindo por aqui... A gente pode finalmente explorar tudo ali embaixo. Eu me pergunto qual chefe... Eu me pergunto qual chefe a gente vai encontrar por lá. Tipo, toda vez que eu penso sobre aquele lugar, eu penso... Ah, nós iremos enfrentar o Dragon. Mas... Isso obviamente não faz o menor sentido, porque Dragon não está nesse jogo. Ao ser que, sei lá... Ah... Evidentemente, portar de Fusion para cá... O Aracno e etc... Ah... É algo bem simples de se fazer... Comparado... A tipo... Fazer a mesma coisa com o inimigo de... De... De Super Metroid. Considerando que é de Super Nintendo. Mas ao mesmo tempo... Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que talvez isso pode ter sido feito de alguma maneira. Tipo... O Dragon também não estava semi-preparado para ser incluso nesse jogo, aí depois foi cortado. Eu não me lembro. Eu sinceramente não me lembro. Faz tempo, desde que eu... Tenho uma olhada na página de The Country Room 4. Mas eu acho que ele também foi planejado. Ou eu estava pensando no Phantom. Ou eram os dois? Em Metroid Fusion Zero Mission poderia ter sido um jogo muito mais robusto. Está aí uma bela pergunta. Para a qual não tenho resposta. Ok. Que tipo de quebra-cabeças de Speed Boost nós teremos aqui? Porque evidentemente... Ok. Está aí um quebra-cabeça de Speed Boost. O jogo vai dar espaço suficiente. Ou com toda a facilidade do mundo. Ok, então. Mais mísseis. Agora eu acho que o que o jogo vai querer da gente é tipo, se precisar de seguir linha reta e dar um saltão. Ou não. Sem saltão. Pensei que eu tivesse que quebrar alguma coisa ali, mas não. Nada disso. Eu estou vendo essa pórbula. Mas coisa de Speed Boost. Com toda a certeza deste mundo. Esses bichos ali a propósito dos peixes. Esses não são de Fusion. Eu não tenho mais certeza, para falar a verdade. Mas... Ok. Simplesmente correr linha reta. Que moleza. Ou... Mas eu acho que isso aqui potencialmente poderia ser o seu primeiro tanque de Power Bombs. Agora que eu estou pensando que é algo interessante. Ou... Eu acho que vai ter tipo, pelo menos, algum momento aqui. Acho que vai ter algum momento aqui que eu vou simplesmente apertar para cima. Ao invés de apertar para baixo para utilizar o Shines Park. Tudo culpa de Pizza Tower. O que deve ser óbvio para todos. Oh! Ok. Isso aqui é realmente simples de se coletar. Não sei que, novamente, isso aqui fosse algo que iria exigir algum tipo de Shines Park complicado. Mas não. Eu também não imaginava que, tipo... Ok. Ah... Deixa eu dar uma olhada aqui nas áreas. Ok. Silva. Uau! Isso aqui, obviamente, é a melhor área de você seguir em frente. Tipo, você não precisa de mísseis. Ok. Você precisa de mísseis para derrotar o chefe. Mas... Você não precisa de super mísseis, nem de Power Bombs, nem nada. Você ganha um Speed Boost. Eu acho que é por isso que nos comentários mencionaram. Ei! Você deveria ir para a Silva primeiro. Mas... Ah... Aquilo foi dito tarde demais. E... Quer saber? Tudo acabou sendo bem eficiente de um modo ou de outro. Ah... Yeah. Como raios... Eu passo... Oh! Ok. Um daqueles famosos labirintos estilo Maridia. Oh! Eu tinha esquecido completamente que você podia destruir blocos bombas simplesmente utilizando Screw Attack. Mas é. Eu acho que é mais rápido simplesmente utilizar Power Bomb aqui. Tipo... Eu já estou na parte do jogo onde a quantidade de Power Bombs que eu tenho é tão grande que simplesmente não faz sentido tentar economizar. Ah... Oh! Eu poderia ter chegado aqui embaixo bem antes. Agora que eu estou pensando... Espera aí um instante. Tem uma barreira... Não, não tem. Pera aí. Isso aqui foi simplesmente um canto que eu tinha completamente ignorado. Eu acho que sim. Eu acho que eu nem precisava de Speed Booster. Huh! Ok, então. Eu acho que isso deve ter sido falta de atenção com o mapa. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Está na hora de enfrentar algum chefe, eu imagino. Ou talvez não imediatamente. Ok. Momento Speed Boost. Porta cinza. E muita dúvida. Pera aí. Cerris? 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 De todas as coisas que eu imaginei que eu fosse encontrar aqui. Yeah! Definitivamente não era o Cerris. Ah! Meu, agora eu me pergunto qual vai ser o último chefe aqui. Ah, tudo bem. Pera aí. Isso aqui é a versão Metroid Dread do tema do Cerris? Eu acho que sim. Hum... Será que eu deveria utilizar Super Mísseis contra ele se a oportunidade aparecer? Boa pergunta. Ah! Ah! Cerris? Mala? Você... Fica raramente vulnerável. Isso... É irritante. Ok. Eu acho que tipo, ficar nas beiradas é a coisa mais inteligente de se fazer. Tipo, não se mexer muito. Ok. É, definitivamente inteligente. Tipo, eu levei uma pancada... Ok. Ali era o momento de utilizar o Super Mísseis. Eu não tenho ideia. Eu vou simplesmente ficar parado. Oh! Simplesmente ficar parado não é exatamente algo que permite que você reaja adequadamente. Ok! Foi uma bela tentativa aquilo, mas não deu muito certo. Eu acho que o tiro carregado faz mais dano do que Super Mísseis aqui. Ah! Mas ali absolutamente era o momento de utilizar Super Mísseis. Ok. Hora de ficar aqui. Ahn... Ele meio que segue o padrão. Yeah! Ele definitivamente segue o padrão. Agora eu vou ficar aqui e eu acho que... Ahn... Eu acho que isso vai me dar uma chance de atingir. Não me deu a chance. Ok. Eu tinha que ir mais pra direita. Mas é ok. E agora... Ahn! Droga! Pera aí. Por que eu tô pensando tipo, que você enfrenta os Serres em Grat? Tipo... Eu sinceramente não me lembro mais. Eu só lembro de ter um remix dessa música em algum jogo de Metroid. Eu fiquei... Ah! Mas eu posso... Ter alucinado completamente isso. Eu acho que já se passou o tempo suficiente para eu esquecer de thread aqui. Meu! Vou acabar levando uma surra aqui na verdade. Ahn... Ok. Morrer aqui seria realmente vergonhoso. Mas... Definitivamente possível. Quer saber? Deixar aqui o Serres por último foi uma boa ideia. Preocupante. Não. Pra falar a verdade. Eu acho que isso aqui é tipo... Os Serres em seu habitat natural. Tecnicamente. Ahn... Novamente. Dane-se. Não era de pensar em lobby. Qual é? Qual é? Eu vou acabar correndo. Oh... Isso não é bom. Ok. Eu acho que tipo... Esse aqui é o melhor lugar. Não. Porque ele faz aquilo. Tipo... Eu simplesmente não consigo reagir quando ele faz aquilo. Ahn... 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 Pare de ficar me atingindo aqui. Meu, qual que... Qual que é a melhor maneira de se enfrentar os Serres aqui? Eu não tenho certeza, mas... Ahn... Sem dúvida alguma. Mas... Ou... Eu acho que essa é a estratégia. Eu acho que essa é a estratégia. Vocês viram? Ele não me atingiu ali. Tipo, só um ponto cego. Onde o Serres não consegue me atingir. Tremendo. Ok. Ok. Vou simplesmente utilizar a covardia aqui. Isso... É a minha estratégia. E ela vai funcionar. Ahn... 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 Eu simplesmente esqueci completamente, tipo... O mundo tá com sexo. Pra falar a verdade, eu acho que tipo... Ahn... Em Fusion... Ele não... Demora muito pra morrer. E tipo... Eu acho que o tiro carregado que você tem aqui no momento já é... Bem mais largo... Do que isso aqui. Droga. Ok. Eu sei que... Bom... Perfeito. Ok. Isso... Isso acaba sendo uma luta longa. Não poderia ser em dúvida alguma. Tipo, simplesmente morrer de propósito. Aqui se eu... Quisesse. Mas... Ahn... Novamente. Eu esqueci completamente de como lutar com sexo. Ahn... Qual é? Ok. Onde você vai aparecer? E é... E é... Perfeito. Hum... Não tinha um ponto seguro também na luta de Metroid Fusion. Vara... É... Eu vagamente me lembro disso. Mas... Põe ênfase no vagamente. Ahn... Ok. É... Ele simplesmente fica invencível demais. Ok. Perdi minha chance. Perdi minha chance novamente. Oh... Droga! Perdi minha chance novamente. Ahn... O tipo... Sabia que era isso que ele ia fazer. E ainda assim... Ei! Beleza. Daí uma chance que não foi perdida. Ok. Quanto... Quanto... Quantos ciclos... Oh... Vão ser necessários no fim das contas. Eu não sei. Quer saber? Dando o tiro carregado... Ahn... Quer saber? Eu acho que isso pode ter sido ruim e pode ter me colocado... Ok. Isso. Não me colocou fora da posição de segurança. Ahn... Se eu saltar aqui... Ahn... Eu acho que isso é simplesmente completamente seguro. Então posso de vez em quando saltar e isso... Não vai fazer eu ser atingido. Ok. Ele tá ali em cima... Dando uma volta... E... Agora o que? Oh! A chance existiu... E ela se foi. Ok, Serres. Onde você vai aparecer? Beleza! Ok. Só uma descansada. Ele não tá perdendo a cor dele muito rápido, outro posto. Que... Preocupante. Ahn... Percebo que tipo... Eu não tentei utilizar muitos mísseis... O que... Sei lá... Talvez... Alguns mísseis podem... Atravessar... A vulnerabilidade dele... Mas não tenho certeza. Quero saber... Supers! Acho que no fim das contas podem... Ahn... Vão simplesmente fazer blink ali. Isso... Isso... Não... Vai dar muito certo. Ah... Chance... Uou! Ok. Você realmente tá bem seguro aqui. Ali era uma bela oportunidade de atingir ele com o Super Mísseis. Mas... Ahn... Ele meio que ficou indo pra cima e pra baixo ali no... 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 Ok. Quer saber... Eu acho que ele meio que segue um padrão fix... Fixo... Agora que eu tô... Percebendo... Ou será que... Ah... Novamente... Ou... Vocês percebem que tipo... Parte do corpo dele buga... Ali no centro da tela... Isso... É... Interessante... Ah! De novo! Ah... Isso está... Se tornando... Algo complicado. Ok. Qual é? Eventualmente essa luta vai acabar. Eventualmente essa... Yeah! Ok. Isso acaba... Sem ter que lutar contra nenhum tipo de Core-X. Porque... Ahn... Isso significaria que esse... Lugar... Dimensão... Tem meio que um problema imenso... Em suas mãos. Mas... Ok. Eu coletei tudo... O que eu deveria ter coletado. Agora eu estou curioso... Ahn... Agora eu estou desperdiçando super-mísseis. Ahn... Essa área... Está completamente explorada. Está na hora de... Ahn... Quer saber... Retornar para o lugar onde eu peguei a Gravity Suit. Yeah! Space Jump ainda não foi adquirido. Que... Só me deixa mais curioso... Oh! Para falar a verdade... Aquele canto ali... Na parte superior esquerda de Kraid. Ahn... Yeah! Com o poder de Shine Spark eu posso acessar ali. Eu acredito. Mas é... Deixa eu... Simplesmente... Recuperar a quantidade de vida aqui. Isso vai ser... Conveniente. Hum... Não é somente... Não é somente... Se essas estátuas Shoso... Aqui que te dão itens... Fossem colocados em Metroid Prime... Simplesmente... Restaurando tudo que você tem... Sei lá... Eu acho que isso seria uma conveniência boa... Para aquela série... Mas eu... Não... Tenho... Certeza... Mas... Tudo bem... De uma maneira ou de outra... E é... O próximo episódio vai ser simplesmente... O episódio de... Retornar para lugares... Onde eu já tinha ido... Para pegar coisas... Que eu não tinha Speed Booster... Para coletar... Ahn... Onde fica o save mais conveniente? Tá aí uma bela pergunta... Ok... Save mais conveniente... Acredito que ali em cima... Que quer saber... Também vai... Me deixar exatamente... Onde eu preciso estar... Porque ir ali... É uma das áreas que eu vou ter que retornar... De uma maneira ou de outra... É... De uma maneira ou de outra... Então... De boa... No fim das contas... E é... Novamente... Eu gostaria de saber... Tipo... Hum... Vai ter uma luta contra... Ah... Quer saber... Eu acho que colocar... Ahn... Aquele chefe... Ali... Que você só realmente poderia derrotar... Utilizando o Plasma Beam... Qual era o Wave Beam? Qual era os dois? Qual era somente um? Quer saber... Tanto faz... E não importa... Ahn... Colocar aquele chefe... Não teria muito propósito aqui... Porque tipo... Aquilo era um chefe... Que era só uma gimmick de... Ei... Tenha este item... E era a única coisa importante ali... Mas... Tudo bem... Ahn... Ahn... Uns podem dizer... Que isso aqui... Não é a melhor maneira... De você subir por aqui... Não tô nem aí... E... Evidentemente... A minha capacidade... De fazer o Wall Jump... Já deu uma recuperada... Tremenda... Comparada... Ahn... A como eu comecei isso aqui... Sendo bem competente... O treinamento... Funcionou... E... Ahn... Não peguei a melhor rota... Pra chegar aqui... Mas... Pelo menos... Foi uma rota diferente... Da rota de costume... Então... Beleza... No próximo episódio... Será que terminaremos o jogo? Eu não sei...